Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, é um vídeo de texturização. Vocês me pedem muito esse vídeo. Já tem texturização aqui de coquinho, de... como que é o nome daquele negócio? Papel alumínio, tem texturização de tranças. Então assim, gente, tem várias texturizações aqui no canal, tá? Pra quem não sabe, estou em transição capilar, então por isso que eu vou testar essa texturização com vocês. E eu falei muito rápido, eu preciso dar uma acalmada nisso. Vocês acreditam que eu não sabia que o TikTok estava dando dinheiro? Pois é, não é patrocínio, não é público, não é nada disso, tá gente? É porque assim, você baixando o TikTok, o link que eu vou deixar aqui embaixo, você ganha dinheiro. Eu ganho dinheiro e você ganha dinheiro, eu já estou com R$34,00 aqui. Acabei de disponibilizar o meu código e aí, gente, estou ganhando dinheiro e você ganha e eu ganho. E é tipo, meu, que louco. Vou deixar o meu link aqui e vou deixar o meu código. Vocês vão clicar no link e colocar meu código e aí eu ganho e você ganha. E é isso, gente, vamos ganhar dinheiro em casa. Então é isso, gente, eu estou aqui no banheiro porque eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo pra fazer essa texturização com vocês. Tá? Vai ser a texturização de papel higiênico. Será que não vai brigar comigo? Não sei. Vamos lá tomar banho. Vou lavar meu cabelo normal. Os produtos que eu vou usar hoje é da Monange. Eu falei que eu ia testar com vocês, gente, mas eu já usei e já era. Vou usar esse daqui, ó, que é o Boste de Crescimento. Argila, verde, alecrim e babosa. Então vamos lá, minhas. Vou tomar o banho aqui, lavar meu cabelinho e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, meninas. Já tomei meu banhozinho, já estou pronta. Cabelo lavado. Shampoo, eu gosto muito desse shampoo da Monange. Peguei aqui o nosso amigo de hoje, o papel higiênico. É assim, minha mãe tá dormindo ainda bem, mas depois que ela ver o vídeo, ela vai reclamar assim, mas eu já gravei o vídeo, né? Então não tenho o que fazer. Então vamos lá. É aquele tipo de vídeo que você sabe que eu vou ficar reclamando. No meio do vídeo, eu vou ficar falando assim, eu se arrependi de ter começado, porque eu comecei, não era como eu ter feito isso e agora eu não aguento, meu braço tá doendo. Então já tô falando aqui como que vai ser o vídeo, porque, gente, eu não gosto de fazer texturização, cansa muito. O braço dói e os meus braços são grandes já, entendeu? Então é difícil, mas o que eu não faço por vocês, né? Vamos lá. Antes de tudo, já deixa o like aí, tá? Já vamos deixando o like, porque é um vídeo difícil. Trabalhoso. Então deixa o like, vou pegar essa parte aqui, joga fora. Vamos lá, eu vou fazer o teste primeiro aqui, eu vou pegar três coisinhas assim, ó. Dobrar no meio e enrolar assim. É isso mesmo, menina. Eu vou desembaraçar aqui meu cabelo pra gente fazer o teste, porque se ficar pequeno, aí eu pego quatro, tá bom? Meu hair... Ai! E, gente, eu não uso toalha no cabelo, tá? Eu só uso toalhinha antifreeze no cabelo, eu não uso toalha normal. Olha aqui como que estão os meus caixinhos. Eu vou deixar aqui na descrição um site de uma loja onde vende essas toalhas antifreeze, tá bom, gente? Vou deixar aí, vou deixar o meu cupom de desconto também. O creme que eu vou usar vai ser esse daqui, o meu preferido. Gente, todo mês eu tenho o creme preferido, tá? Então não se apegue a isso, não. Não se apegue aos meus cremes favoritos, apenteado, porque todo mês eu tô mudando. O que eu vou fazer? Eu vou separar meu cabelo em mechas. Ah, não, eu vou separar em mechas não. Vou ir pegando assim, sabe? Tipo, primeiro, segundo, terceiro e assim vai indo. Vocês vão ver aí, gente. Eu não sei explicar as coisas, sabe? Eu só consigo mostrar. Pegar a amiguinha do boy. Mentira. Prender essa parte aqui. Vou pegar um pouquinho de creme, gente. Eu não quero deixar muito encharcado pra não demorar. Falei que eu não queria deixar encharcado. Vou pegar a primeira mecha pra poder cortar meu cabelo, porque tá muito grande pra fazer isso. Mas não vou, não. Ó. Por mais que seja fácil, né? Porque a de alumínio não é fácil, não. Ó. Isso vai demorar. Isso vai demorar. Já me arrependi. Não, me arrependi desde quando eu comecei o vejo. Já me arrependi de ter feito isso. E aí faz um nozinho. Pelo menos é fácil assim de fazer, sabe? Tem uns que é muito, tipo, o alumínio é muito difícil de prender depois. Vai. Achei de boa. Então vamos lá. Vou fazer aqui os canudinhos. Agora eu tô lembrando que eu ia fazer o maquiagem pra não ficar tão feio. Esqueci. Deixa assim. Vocês já são acostumadas a me ver desse jeito, gente. Sabe? Tem gente que fala assim, nossa, mas que blogueira é você? Ah, gente, é a blogueira diferenciada. Eu lembro que antigamente eu falava que eu era a magrinha diferenciada. Agora eu sou a blogueira diferenciada. Tome. Ah, gente, tempo de Facebook. Era tão engraçado. Eu tava vendo esses dias os meus posts assim. Velho, escrevi errado. E as indiretas que eu postava, né? Falava um monte. Falava assim, tá achando ruim? Vem aqui na porta da minha casa. Gente, que isso, menina. Hoje em dia eu não tenho nem mais... Vixi, não tenho nem mais pique pra isso. Se alguma pessoa chegar pra brigar comigo, eu fazia assim. Tchau. Beleza. Tchau. Fiquei falando sozinho. Gente, eu ia cortar meu cabelo nesse vídeo, sabe? Mas eu esqueci. Eu ia cortar um pouquinho, que tá bem grande. Terminando. Nem tô terminando. One gay, one gay, one gay, one gay. Vou mostrar pra vocês aqui no comecinho como que faz, ó. 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 Você enrola assim o cabelo. Não pode deixar nem uma mexinha pra fora, ó. Ó. E ele vai enrolando. É legal você fazer assim, ó. Enrolar por todo o papel. Tá? Mas como o meu cabelo é grande, aí eu tenho que passar, voltar de novo, ó. Tá vendo? Fica parecendo um bigodinho, gente. Eu nunca fiz bigodinho. Porque eu não tenho. É bom deixar bem grandadinho na cabeça. Aqui, ó. Ficou um pouco separado. Mas aqui, como o cabelo vai esconder, então não tem problema. Então você precisa dar uma tensão maior aqui nessa parte da frente. Gente, todo vídeo eu espirro e eu falo o corona e o povo fica danizado na minha cara. Última mecha. Meu braço começou a doer um pouquinho, mas como eu falei, pra mim, na aplicação, assim, pra fazer, é a melhor titularização que tem. Porque as outras são muito chatas. Essa aqui também é chata, sabe? Mas dá pra você tentar aí. Eu já não tô mais enxergando as coisas direito. Mas, assim, dá pra você tentar na quarentena, que você não tem nada pra fazer. Você que tá em transição. Tenta fazer uma texturização, finalização. É bem legal aqui com fome. Terminar que eu já vou comer, porque... Gente, sempre eu tô passando mal, tá? Porque eu tô de fome. Eu começo a gravar vídeo, me dá muita fome. Muita, muita fome. Eu não sei o porquê. Dá essa fome toda. Terminei. Estou muito linda. Estou bonita, meninas? Não. Olha. Olha que eu vi aqui agora. Uma mecha solta. Eu vou cortar ela. Quem mandou ficar solta aqui no meio, menina? Pois eu vou te cortar. Calma aí. Aqui. E agora, vamos esperar esse aqui secar. Eu acho que não vai demorar muito, porque o papel, ele suga a água, né? Então, acho que não vai demorar muito, gente. Aqui embaixo, eu já tô vendo que tá seco. Então, por enquanto, eu vou comer. Vou editando o vídeo, porque o vídeo vai demorar, né? Então, já vou editando o vídeo, vou comendo. Tô lá no TikTok também, acompanhando os meus ganhos, que eu estou muito empolgada, muito emocionada. E é isso, tá? Então, já já eu volto com o resultado. Não com o resultado, vou tirar com vocês. E aí, a gente vai ver tudo junto como vai ficar essa texturização. E você que está na transição, já aproveita e faça também isso aqui, mano. Já testa aí no seu cabelo. Tá? Aí, eu tô com medo de não ficar legal, com medo de ter perdido esse tempo todo e não ficar legal, mas o que importa é que eu tô testando aqui com vocês e tô mostrando aqui uma nova texturização aí, pra você, que é nova nesse meio de transição, porque essa texturização aqui é velha, tá bom? Então, é isso, meninas. Já volto. Vamos comer, porque eu tô passando mal. Já não tô conseguindo falar. Tô comendo um pedaço de pizza com suco de acerola e assistindo, eu tô focalizando. Eu acho que eu tô focalizando e tricotando. Esperando esse baby secar. Tô ansiosa. Vou gravar um TikTok também. Voltei! Quem falava desse jeito? Esqueci. Voltei! Esqueci, mas eu era um youtuber que acompanhava e eu não acompanho mais, não sei porquê. Mas enfim, secou o cabelo. Agora, vamos tirar esse aqui, gente. Secou, tipo, secado. Vamos ver como eu vim já tirar o negócio. Eu vi que o povo tava tirando assim. Gente, olha isso, menina. Gente, igualzinho o meu cacho, ó. Meu cacho vai ser assim. Ai, que lindo. Tô empolgada agora. Achei que ia ficar feio. É, vamos ver o resultado, né? Ó, só puxar assim, ó. Gente, socorro. Tô ansiosa. Gente, tá muito mais risa. Gente, ó, assim de início. Eu não gostei muito porque a minha raiz é totalmente diferente desses cachinhos novos. Olha, tá vendo? Mas assim, de longe, tá legalzinho, tá bonitinho. Agora vamos desfazer esses cachinhos, né? Tem que fazer assim, ó. Tem que ter cuidado. Desmontando ele. Pra não ficar tão grosso. Vou fazer um penteadozinho aqui pra ficar mais bonitinho. Gente, ó, fiz um penteadozinho. Ficou bonito, até que eu gostei. Com o penteado eu gostei. Olha o tamanzinho do meu cabelo, gente. Tá muito pequeno. Eu não sei desfazer caixa. Ai, gente, eu sou uma grossa, uma ugra. Vai aqui, ó. Vou cortar já. Pronto. Ó. E aí? O que vocês acharam? Usaria? Vocês usaram essa texturização? Assim. É um pouquinho chata de fazer. Mas é isso. Vocês têm que contar. Põe na balança o resultado. Gente, meu cabelo ficou extremamente pequeno. Que isso? Mas olha que lindo. Ui? Que lindo. Deixa eu fazer um baby hair aqui. Ah, vou tirar uma fotinha lá pro Instagram. Fazer um baby hair. Fazer uma maquiagem bem basiquinha. E ir lá pro Instagram. Porque eu vou postar uma foto lá com essa texturização. Então vamos lá pro Instagram, mano. Se você não me segue, me segue lá no Instagram. Pra você ver a foto. Pra você comentar e deixar o like. A gente conversar. Porque eu curto o comentário, respondo. Às vezes está o que eu vou vocês. Então corre lá pro Instagram, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu gostei muito, muito, muito. Assim, sempre eu acho chato de fazer a texturização alguma coisa assim no cabelo. Mas o resultado sempre é incrível. Eu sempre fico feliz com o resultado. Então testem aí na casa de vocês. Se vocês testarem, me marca lá no Instagram que eu vou estar curtindo. E comentando na sua foto, tá? Com a texturização. Ou se for stories, eu reposto nos meus stories. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem muito like, muito, muito like. E um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Seus lindos.